Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar que vê cozinhando arroz branco ou que você está cozinhando arroz branco. Também vou dar o significado de sonhar com pacote de arroz. Também vou dar o significado de sonhar com arroz com impurezas. E por último, eu vou dar o significado de sonhar com arroz e feijão. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe o significado? Então fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. Vamos lá? Sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar que vê cozinhando arroz branco ou que você no seu sonho está cozinhando arroz branco. Esse sonho tem duas partes, duas fases de interpretação. A primeira fase significa que na tua vida haverá prosperidade, abundância e sucesso profissional. Também esse sonho está indicando que você vai começar a colher todos aqueles frutos, todo aquele trabalho que você fez, que chama-se frutos. Você sabe todo aquele esforço que você fez, lutou, batalhou? Então agora você vai começar a usufruir de todo aquele esforço. Porém, a outra fase da interpretação significa que, assim como que você vai prosperar, assim como que você vai ter sucesso, tanto profissional, tanto no trabalho ou em algum negócio, e também você vai prosperar financeiramente, assim como que vai acontecer essas coisas boas na tua vida, também você tem que tomar cuidado com alguém que poderá te enganar. Alguém que poderá tentar se aproveitar e tirar vantagem de você. Então, toma cuidado com as pessoas que estão ao seu lado. Toma cuidado com as pessoas que chegarão para ficar ao seu lado, porque alguma pessoa ou algumas pessoas poderão querer tirar vantagem de você, te enganar e se aproveitar de você. Então, fique ligado. Prospere, cresça, tenha sucesso na tua vida, mas fique de olho naqueles ou naquelas aproveitadoras que estão do seu lado só para tirar vantagem. Toma cuidado. E você sonhar com um pacote de arroz. Esse sonho é muito bom. Também indica que você vai prosperar financeiramente. Você vai crescer. Vai ter paz, alegria, harmonia no teu lar. Porém, também esse sonho está querendo dizer para você que não é para você priorizar somente o lado financeiro. Não é para você priorizar somente o lado profissional, do trabalho, nos negócios, mas você tem que priorizar também a tua família. Você tem que dar atenção ao teu relacionamento, cuidado, porque esse sonho também está querendo dizer que você está dando muita atenção só no material, no financeiro. está deixando de lado o relacionamento, você não está dando muita atenção, toma cuidado. Também dê atenção à família, aos filhos, às filhas, aos pais. Dê atenção. Prioriza a família. Também prioriza o financeiro, o profissional, mas não deixe de priorizar a família e o relacionamento. Toma cuidado. Você está deixando de lado o relacionamento e o relacionamento está sentindo falta de você. E você sonhar com arroz, com impureza. Esse sonho já não é bom. Significa que você poderá ter problemas de saúde, poderá ter problemas de doenças, ou na sua vida, ou na sua família, ou na tua casa. Esse sonho também está indicando também sonhar com arroz, com impurezas. Também indica que poderá acontecer brigas, discórdias na tua casa, entre a tua família, ou entre os parentes. Então sonhar com arroz, com impureza, também indica discórdias familiares. Discórdias no relacionamento, discórdias entre os filhos, entre os pais, entre os parentes, entre os familiares. Então sonhou com arroz, com impureza, ore a Deus, repreenda todo o mal no nome do Senhor Jesus Cristo. Peça livramento ao Senhor, porque quando Deus mostra um sonho, é para nos livrar de algo de ruim que poderia ou poderá acontecer. Aí você ora, repreende, nada acontece e Deus te dá vitória. Mas se você não vigiar e não orar, poderá acontecer. E por último, e você sonhar com arroz e feijão. Esse sonho é muito bom. Significa prosperidade, sucesso, bênçãos financeiras, bênção no relacionamento, bênção familiar, bênçãos na igreja, bênçãos na saúde, bênção entre os parentes, bênção entre os amigos. Significa também que haverá novas oportunidades para você em todas as áreas da tua vida. Se você está querendo uma oportunidade de emprego, essa oportunidade será aberta. Se você está querendo uma oportunidade de fazer algum negócio, esse negócio virá até as suas mãos, porque você terá a oportunidade de negociar e ser beneficiado e receber as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Sonhar com arroz e feijão também indica uma união entre os familiares, união no relacionamento. Note que o arroz e o feijão sempre dá certo. E também entre um casal, marido e mulher, namorado ou namorada, noivo ou noiva, sempre vai dar certo. Como diz aquele velho ditado, sempre tem a tampa para a panela certa. Então sonhar com feijão e arroz, estando bonito, saudável, é muito bom esse sonho. Prepare-se para prosperar. Prepare para que tudo comece a dar certo na tua vida no nome do Senhor Jesus. Então está aí as interpretações. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. E se você tiver algum sonho e não sabe a interpretação, é só você digitar arroba diz a verdade santos 6066 e você vai digitar o sonho que você teve. Aí vai aparecer os vídeos do sonho que você teve desse canal com suas interpretações. E Deus vai abençoar você no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar todos os inscritos desse canal. Que todos os inscritos desse canal venham a ser abençoados através desses vídeos desse canal. E você quer ser abençoado também ou abençoada nesse canal? Se inscreva nesse canal. É só você clicar aí na frente do seu celular ou do seu computador, que está escrito bem aí na frente do vídeo. Inscreva-se. Clique aí e você já vai estar inscrito nesse canal. E todos os vídeos que são postados todos os dias vai aparecer para você. E você vai estar sempre por dentro de todos os tipos de sonhos. E certamente você vai crescer espiritualmente. Você vai entender como interpretar os sonhos. E você vai entender os teus sonhos que Deus deu para você. Que esse canal estará interpretando para você. Que Deus te abençoe.